Chegou o robô aspirador de pó FastClean Plus da Mondial. A tecnologia a seu favor. Ele varre, aspira e limpa sua casa toda com apenas um toque de botão. Muito mais praticidade na sua vida. Com programação inteligente, você escolhe uma das três funções de limpeza. Focus, Auto ou Random. E ainda se preferir, a opção manual. Você aperta o botão e o FastClean Plus faz o resto. São 35 watts de potência para vencer qualquer desafio. Ele varre, aspira e limpa pisos frios, madeira e até carpetes. Com a função MOP, o FastClean Plus ainda passa pano enquanto aspira. Sua borracha anti-risco protege móveis e paredes contra riscos e danos, garantindo uma limpeza segura e completa. Com apenas 7,6 cm de altura, ele limpa facilmente embaixo de móveis, camas e sofás. Seu sensor antiqueda identifica desníveis do piso, proporcionando uma navegação eficiente. O filtro EPA retém até 99,7% das impurezas, mantendo o ar mais limpo. Com uma autonomia de 90 minutos e seu reservatório de 200 ml, o robô aspirador FastClean Plus garante a limpeza em todos os cômodos, sejam grandes ou pequenos. Casa sempre limpa e sem esforço. Chegou o robô aspirador de pó FastClean Plus da Mondial. A tecnologia a seu favor. Outro Foros Obrigado.